É, isso aí! Esse espião conhece o meu plano. Ele deve ser detido. Cuidado! Com licença, malvadeza. Deixe que eu vou atrás dele. Eu garanto que é... Você não é de nada, maninha. Você não sabe nem andar direito. Deixa que eu pego. Lembra de mim? Você me lembra tanto, meu noivo. Quero uma chance! Silêncio! Astronema! Você levará a fortaleza das trevas e destruirá o enxerido. Invejosa! É tão bonito! É. E aí, Alfa? Quanto falta pra chegarmos ao Eutar? Eu estou! Eu estou! Qual é o problema, Alfa? Eu estou batendo! Eu estou batendo! Eu estou batendo! Não se sente bem? Ah, assim! Eu estou batendo! Eu quero que as torres acharam a calcita, a vicaruca. É melhor examiná-la. A placa de circuito de fala já era. Deve ter se quebrado quando a câmara do poder explotiu. O que foi isso? Vai bater em nós. Aqui é o ônibus espacial. Mude seu trajeto, está em rota de colisão. Espera aí, espera aí. Está se abrindo. Está nos atraindo. Quem? Logo, vamos saber. A CIDADE NO BRASIL Astromeganave? Espere! Não saia! Espera aqui! Não saia daqui! Não, não. Vocês acham que este é um motor? É, parece um motor. É, quem sabe. Estou começando a desconfiar de que não tem ninguém nesta nave. É, é muito esquisito. Andem, vamos continuar procurando. Ashley, você e Carlos olham por ali. Eu e Cassie vamos olhar por este lado. Obrigado.